Seja engrandecido Oh Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha A minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Aleluia Te louvo Pois sei que sobre todos és Senhor Aleluia Te louvo Pois sei que sobre todos és Senhor Seja engrandecido Oh Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação A minha salvação A minha rocha A minha rocha A minha segurança Meus lábios De louvo Pois sei que sobre todos és Senhor Aleluia Aleluia Senhor Amém 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 Amém